Como pode ver, temos um Golf e outro que é tão bom como o Golf. Não há nada tão bom como o Golf. Ora bem, então era como um Golf, mas não era um Golf. Não. Mas tinha três portas. Sim. Se ouvir com atenção, até o barulho parece o de um Golf. Diga o que disserem, nada se compara com um Golf. Golf 1.6 TDI Blue Motion. A partir de 23 mil euros.